Obrigado. A gente vai. Gostou. Lola? 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 Lola, suçada. Sim, o último da mano, no último da mano. Pobre, diga. Vou falar que isso está aqui. E isso agora? ... Você está aqui. Você está lá. Você está aqui. Então, vocês estão aqui. Você está aqui? Vocês estão aqui. É isso que você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. É isso aí que você quiser. Isso aí que você quiser... É isso aí que vem. Como é isso aí? É isso aí? É isso aí que você quiser... Eu sou eu porque você tem que fazer! Mas ainda não... Não é isso aí? Mas eu sou por mim, mas que ouviu aqui. Vem? Mas eu não sei. Tuaio isso aí. Tuaio isso aí, Tuaio? Tuaio isso aí? Tuaio ia... Tuaio, ia... Ele é... Tuaio... Tuaio ele antes de... Então, eu estou aqui em igual a vida de mim há. E aí você é eu disse, Eu estou aqui, eu estou aqui em igual a vida de mim com a vida, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Dando pra mim. Seu que você está aqui, eu quero ir lá. Não é um deslizamento, né? Um deslizamento. 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 . 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 O que você está fazendo? имão, vamos gostar não vai lancer não vai virar não, e quem vai ficar quem vai ficar com ele A primeira intenção자�ização é destruída. Você vai precisar o que você pode fazer? Show! Show um com o seu pai sediço e não se lembra. Commandem-se martem-se Sim, sim, sim. O que é isso? Amém! O que é isso? Obrigado. 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 o que você faz é muito importante a gente está aqui aí a gente a gente tem né a gente você gente já eu 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 ele eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Andou.